Ouvir Omar Cardoso em seu programa Falando sobre o signo de aquário Chorei, pois a folhinha está marcando O dia do seu lindo aniversário Parabéns pra você Embora viva com alguém que não lhe ama Só sinto hoje de você estar ausente Sem poder dar-lhe um presente Nem passar um telegrama Hoje o seu horóscopo dizia Dinheiro, bons negócios em sua vida O amor por intrigas e o sentido Cantei tristonho pra você, querida Parabéns pra você Não quero ver alguém causar-lhe sofrimento Mesmo com outro, viva com felicidade Muito embora eu com saudade Não lhe esqueça um só momento Lembrei que no passado nós juntinhos Brindamos no seu lindo aniversário Chorei hoje escutando Omar Cardoso Falando sobre o signo de aquário Parabéns pra você Chorei, que nos cabelos sempre usou Parabéns pra você Embora viva com alguém que não lhe ama Só sinto hoje de você estar ausente Sem poder dar-lhe um presente Nem passar um telegrama E aí Música Eu queria esta noite Estar juntinho de você E chorar, chorar baixinho Dando fim ao meu sofrer Eu queria esta noite Ter você bem a meu lado E chorar, chorar baixinho Pelo meu erro praticado Se você soubesse quanto Toda noite eu sofro tanto Com saudade de você De pegar na sua mão E dizer com emoção Gosto tanto de você Se você soubesse disso Vinha logo bem depressa Aos braços meus E chorando de alegria Aos céus eu gritaria Obrigado meu bom Deus E o meu sofrer Era vida de apogeu E muitas vezes Com alegria Aos céus eu gritaria Obrigado meu bom Deus Se você soubesse quanto Toda noite eu sofro tanto Com saudade de você De pegar na sua mão E dizer com emoção Gosto tanto de você Se você soubesse quanto Toda noite eu sofro tanto Se você soubesse disso Vinha logo bem depressa Aos braços meus E chorando de alegria Aos céus eu gritaria Aos céus eu gritaria E o meu sofrer Era vida de apogeu E muitas vezes Com alegria Aos céus eu gritaria Obrigado meu bom Deus Nós dois juntinhos no certo lugar Ninguém vai saber E nem eu vou contar Foi linda a noite do nosso destino Eu e você ao som de um violino Lindo recanto de amor Sem pautar Promessas e juras E pura amizade E o cupido pra nós Fez um hino Na melodia ao som do violino Hoje Você vive com outro alguém E eu vivo só sem ter ninguém Se um dia Deus quiser me consolar Peço apenas Outra noite pra lhe amar O tempo passa e eu não posso esquecer Talvez nunca mais Voltarei a lhe ver Quero que saiba Que os versos que riram Falam de nós Ao som do violino Porreio, olha o carteiro Carteiro, devolvo esta carta E diga que o seu destinatário Já mudou-se Há muito tempo E que não sabe mais do seu inter-erário Carteiro, faça outro favor Se pra mim outra vez ela escrever Rasgue as cartas Pois não quero mais notícias Daquela ingrata Que me fez tanto sofrer Carteiro, eu era feliz com ela Até que um dia morreu minha ilusão Chegando em casa de surpresa eu avistei Ela nos braços de uma nova paixão Ela dizia que eu amava loucamente E que com ele é que devia ter casado Eu assisti a tudo e nada disse E pelo mundo saí desesperado Tempos depois ela andou me procurando Dei meu perdão mas o amor já teve fim Por isto, carteiro amigo Rasgue as cartas que ela manda para mim Carteiro, devolvo esta carta E diga que o seu destinatário Já mudou-se Há muito tempo E que não sabe mais do seu inter-erário Carteiro, faça outro favor Se pra mim outra vez ela escrever Rasgue as cartas Pois não quero mais notícias Daquela ingrata Que me fez tanto sofrer Carteiro, eu era feliz com ela Até que um dia morreu minha ilusão Chegando em casa de surpresa eu avistei Ela nos braços de uma nova paixão Ela dizia que eu amava loucamente E que com ele é que devia ter casado Eu assisti a tudo e nada disse E pelo mundo saí desesperado Tempos depois ela andou me procurando Dei meu perdão mas o amor já teve fim Por isto, carteiro amigo Rasgue as cartas que ela mandar para mim Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus carinhos Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus beijinhos Quem será o felizardo Que a todo instante terá o seu calor De beijar a sua boca E sentir a ânsia louca do seu amor Pobre de mim que vivo pensando nela Pobre de mim que sofro tanto por ela Ai, 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 meu Deus A vida é mesmo assim Quem me quer eu não quero E quem eu quero não gosta de mim Ai, ai, meu Deus A vida é mesmo assim Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus beijinhos Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus beijinhos Quem será o felizardo Que a todo instante terá o seu calor Quem será o felizardo Que toda noite Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus beijinhos Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus beijinhos Que toda noite sente os seus beijinhos Quem será o felizardo Que toda noite sente os seus beijinhos Nosso amor se acabava, a gente se afastava Pra depois voltar sorrindo A gente brigava tanto, depois esquecia o pranto Nosso amor era tão lindo Mas agora desta vez, nosso amor se acabou E não sei por qual razão Ela nunca mais voltou, arranjando outro amor Arranjando outra paixão Mas eu sei que minha lembrança Com ela nunca terá fim Quando ela beijar outro Beijará pensando em mim Na verdade eu também sei Que viverei pensando nela Nossa Senhora me defenda Deus me livre que aconteça Eu voltar aos braços dela Nosso amor se acabava, a gente se afastava Pra depois voltar sorrindo A gente brigava tanto, depois esquecia o pranto Nosso amor era tão lindo Mas agora desta vez, nosso amor se acabou E não sei por qual razão Ela nunca mais voltou, arranjando outro amor Arranjando outra paixão Mas eu sei que minha lembrança Mas eu sei que minha lembrança Com ela nunca terá fim Quando ela beijar outro Beijará pensando em mim Na verdade eu também sei Que viverei pensando nela Nossa Senhora me defenda Deus me livre que aconteça Eu voltar aos braços dela Agora está a hora Lá, 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 lá Agora está a hora Lá, 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 lá Era tão boa nossa brincadeira De se esconder De boca, de forno Fizesse o que eu fiz Seu rei mandou dizer Você usava a trança A gente era criança Brincava com o tempo Jamais hei de esquecer o nosso amor tão belo No tempo inocente Agora tá a hora Sua boneca eu sempre consertava e você sorria A meninada tinha uma tremenda inveja da nossa harmonia Sua mãe dizia que a gente um dia ia se casar Você me adorava e eu lhe procurava pra gente pensar Agora tá a hora Passou o tempo, você foi crescendo e logo me esqueceu Não lembra mais de mim, já não tem mais boneca, o nosso amor morreu Quando você partiu a rua entristeceu, também vou me mudar Não suporto a saudade, lembro aqueles tempos, me ponho a chorar Agora tá a hora Agora tá a hora Moema Moema Você foi poema que deixou saudade Moema Juntinho de você tive felicidade Na noite Que dei por acabado O nosso noivado não quis escutar Hoje arrependido Hoje arrependido Eu pago os meus erros Na mesa de um bar Não existe outro amor igual ao seu Moema Volte para os braços meus Me imploro Me imploro Do meu sofrer tenha pena Lhe esperarei até a morte Volte querida Moema Moema Você foi poema que deixou saudade Moema 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 Juntinho de você tive felicidade Juntinho de você tive felicidade Na noite Que dei por acabado O nosso noivado não quis escutar Hoje arrependido Eu pago os meus erros Na mesa de um bar Não existe outro amor igual ao seu Moema Volte para os braços meus Me imploro Do meu sofrer tenha pena Lhe esperarei até a morte Volte querida Moema Lhe esperarei até a morte Você vai casar Que Deus lhe proteja Mesmo chorando Eu vou ver você Sair da igreja Você vai casar Vestida de noiva Diante do altar Vai dizer o sim Não quero nem ver Ficarei na calçada Esperando Que você passe por mim Quando você passar Mesmo marcando minha morte Quero dizer bem baixinho Meu benzinho Boa sorte Você vai casar Sozinho ficarei Sabendo que outro Vai beijar você Aonde eu beijei Você vai casar Você vai casar Vestida de noiva Diante do altar Vai dizer o sim Não quero nem ver Ficarei na calçada Esperando Que você passe por mim Quando você passar Quando você passar Mesmo marcando minha morte Quero dizer bem baixinho Meu benzinho Boa sorte Sofro Desesperadamente Angustiadamente Tão longe de você Tão longe de você Desde Que você foi embora Que a minha alma chora Não posso lhe esquecer Sou Assim como a Cauã Tristonho de manhã Também no anoitecer Vou Logo por favor É grande a minha dor Eu gosto Eu gosto de você Canto Saudade É meu canto Eu peço E no entanto Você não vem pra mim Vivo Beijando seu retrato E pra ser mais sensato E pra ser mais sensato Estou chegando ao fim Sou Assim como a Cauã Tristonho de manhã Também no anoitecer Volte Volte Logo por favor É grande a minha dor É grande a minha dor Eu gosto de você Eu gosto de você É grande a minha dor Senhora Eu amo Eu tenho eu Eu tenho eu E capacito Escrita É grande a minha dor ено Na lagoa Mundaú, ele nasceu zingando as águas, Conhecido Zé Sorriso, por não ter tristeza nem mágoas, Canoeiro respeitado, mas nunca foi valentão, Todos gostavam do Zé, que era um tipo brincalhão, Tinha canoa e tarrafa, tinha teteia e gereré, E do que ele mais gostava, era do filho e da mulher, Certa noite Zé Sorriso, quando da pesca voltou, Seus olhos entristeceram, e Zé Sorriso chorou, Ao ver seu lar no abandono, no papel a inscrição, Eu vou morar com João triste, sou da tristeza do João, Daí então Zé Sorriso, perdeu a graça da vida, Já não frequenta a colônia, vive cheirando a bebida, Na tristeza do Zé, foi grande a transformação, João ficou com a tristeza do Zé, Na tristeza do Zé, foi grande a transformação, João ficou com a tristeza do Zé, Foi grande a transformação, João ficou com o sorriso, Eu estava pescando, no rio Paranaguá, Na minha canoa pequena, feita de tijiquiá, De repente veio uma tempestade, fez tudo escuro com tempo chuvoso, A correnteza forte me levou, naquele rio feio e caudaloso, Lutei bastante contra a correnteza, e vi chegar a hora da minha morte, Já me afogando pelo rio abaixo, cumprindo a minha dolorosa sorte, Nisto eu senti alguém, nos meus cabelos pegar e puxar, Era uma índia que arriscando a vida, veio me tirar do Paranaguá, Zanauá, índia corajosa, criada nas margens do Paranaguá, Zanauá, de cabelos negros, filhas do cacique do Piguará, Zanauá, de corpo moreno, de olhar brilhante, Com a luz do luar, Zanauá, Zanauá, Índia corajosa, criada nas margens do Paranaguá, Num gesto eu disse pra ela, seu escravo serei para sempre, Ela fez logo um sorriso, e fomos andando contentes, Chegamos lá, na sua tribo, ao seu pai, tudo ela contou, E eu pedi pra casar com ela, pra entregar meu mais puro amor, Mas não podia casar com estranhos, além de ser contra a lei da taba, Zanauá, no dia seguinte, ia se casar com o Moro e Xaba, O cacique me mandou embora, e um abraço em Zanauá eu dei, Ela chorando, fez um gesto assim, como quem diz, breve eu irei, Zanauá, até hoje espero pra que você venha comigo casar, Zanauá, a saudade é grande, talvez eu não possa mais suportar, Zanauá, Zanauá, na solidão do meu coração, vai me chamar, Zanauá, 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 Minha corajosa, criada nas margens do Paranaguá, Zanauá.